Falou a amizade e por toda a cidade ecoar A letra dos livros voar Falando a amizade por toda a cidade boa Falou a amizade e por toda a cidade ecoar A letra dos livros voar Falando a amizade por toda a cidade boa O sonho já tinha acabado quando eu vi E cinzas de sonho desavam sobre mim Mil sonhos já foram sonhados quando nós Perguntamos ao passado Estamos sóis Estamos sóis Mil sonhos serão urdidos na cidade Na escuridão, no vazio A amizade A velha amizade Esboça um país mais real Um país mais que divino Masculino, feminino e plural Falou a amizade e por toda a cidade ecoar Falou a amizade e por toda a cidade ecoar Falando a amizade e por toda a cidade ecoar Falando a amizade e por toda a cidade ecoar Falando a amizade e por toda a cidade ecoar Vocês comunistas são os reformistas! E desculpe o termo meus camaradas Mas contribuir com uma pequena legislação trabalhista, contribuir com pequenas leis para o possível desenvolvimento de um capitalismo nacional, ah, meus camaradas, isso me parece uma burrice! Esse senhor que acabou de falar é um imbecil. Nós não fazemos política com animais. E que história é essa de dizer que todo comunista é reformista? Nós somos sim! Acabo de ver uma bela mulher falando e pela voz, duvido que seja burra. Mal posso crer que és comunista. Minha linda Gioconda. É uma Gioconda, Dedé. Uma beleza. Você precisava ver. Para de contar babagem para o menino. O que é que ele vai pensar das nossas assembleias? Não liga não, Dedé. Isso é orgulho feminino. Agora as pernas da sua avó pelas quais todos babavam, essas ficaram comigo. Eles ficaram sem a revolução e sem as mulheres bonitas. É, mas eu permaneci no partido. Não tem outro jeito. Infelizmente, vai ter que ser assim. Não tem outro jeito. Infelizmente, vai ter que ser assim. E o garoto? Vocês não pensam no garoto? Se vocês ficarem lá no apartamento, vai ser muito perigoso. Com o André lá, a coisa fica mais fácil. Não vai ter nenhum problema, tenho certeza. Você não enxerga mais a realidade. Não vê que isso é loucura? André, você não devia ficar aflito assim. Eu sei que tudo isso é muito ruim para você. Seu pai não devia ter pedido o que me pediu. Mas temos que fazer isso. Ele é um velho amigo. Rompeu com o partido. Achamos que ele está politicamente equivocado. Discordamos dos seus métodos. Mas ele precisa da nossa ajuda. Você entende, Dedé? Vamos lá. Claro. O senhor pode colocar suas coisas lá no quarto do vô. É aquele ali. Obrigado. Gostaria de comer alguma coisa? Seria bom. Ainda não tomei café. Nem eu. Vou fazer. Gostaria de tomar um banho antes. Tem toalha no banheiro. Pode deixar que eu leve o caixa. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você já sabe tudo que tem que fazer, né, Dedé? Todos esses livros, todos aqueles ali, os que estão em seu quarto... Você tem que botar tudo dentro dos caixotes, ouviu? Eu já falei com o português da esquina. Você vai com ele numa Kombi e deixar tudo lá na casa da dona Violeta. Tá bem? Não se preocupe. Ela vai resolver tudo. Não se preocupe. Dedé, sequestraram o embaixador americano e fizeram uma lista com os nomes que deveriam ser trocados por ele. Mas não trocaram oito nomes. Dizem que estão desaparecidos. Desaparecidos. Um deles era seu pai, Dedé. Ele está morto. Aqueles merdas o mataram. Merdas. Cuidado com a geladeira pra não arranhar. Tá velha, mas eu não achei no lixo, não. Eu comprei. Me ajuda aqui. Pedro, Júlia, passa pra cá. Querem levar uma palmada no meio da rua? Meu Deus do céu, que coisa! Mas que merda de vida! Minha senhora aí, quer me ajudar? Quer desligar essa porcaria? Muito mesmo! Tá me ouvindo, Lena? Estou numa razão do que digo. Não tenho medo nem do perigo. Pelo menos carrega suas coisas. Porque com esses dois molengas, a gente não acaba isso hoje. Pedro! Júlia! Meu Deus do céu, onde é que se meteu esses meninos? Será que nem no dia da mudança essas péssimas tão cegos? Grande Dedé! Estava te procurando, cara. Vamos subir. Pra quê? Tenho um negócio pra te mostrar, cara. Fui lá na tua casa e você não tava. E vai por mim. Vamos subir. Mostrar o quê, Pino? Aqui não dá, Dedé. Aqui não dá. Você é meu avô? Como é que vai o senhor? Muito prazer. Ele é assim mesmo. Fica sentado aí o tempo todo. Nem levanta mais essa poltrona. É. Tá na dele. E aí? Vai mostrar ou não vai? Mas o velho não é sujeira? Que que é? O velho é limpeza. É melhor ir pro teu quarto? É melhor ir pro teu quarto. Pra que tanto estante vazia, Dedé? É que tinha muito livro aqui em casa antes. Uhum. Que que é isso aí? Não sabe? Nunca chorou? Você mora no continente da cocaína, Dedé, e não sabe o que que é isso? Vai. Vai soprar não, hein? Vai ficar ligadão. Não. 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 Onde se pronunciarão os candidatos a deputado estadual e federal pela Arena e MDB. Tudo bem? Vai sim indo, Jack. Eu tava preparando um cafezinho aí, você aceita um? É claro. Fica à vontade aí. Fica à vontade aí. O senhor tá com uma cara bem melhor, né? Uma aparência mais saudável, né? Ah. As novas diretrizes do partido, os tempos estão mudando, a repressão não perde por esperar. Dedé, o seu avô não tá nada bem. Infelizmente, eu acho que ele não tem condições de cumprir os compromissos com o partido. Nós pensamos que essa tarefa agora devia passar a ser sua. Afinal de contas, você já tem idade pra isso, não? Desculpa. Desculpa. A verão é essa. Você já reparou nessas manchas na parede? Se você ficar olhando muito tempo pra elas De repente elas vão virando cara de gente De bicho De monstro Igual quando a gente fica olhando pras nuvens É O porteiro me disse que você mora em cima com seu avô Ele fala isso pra todo mundo Ele tem essa mania Tá com pressa? É, tô atrasado Então tá Pode ir, não quero te atrasar Meu nome é Helena O teu eu já sei André E tudo deverá ser discutido cuidadosamente sim Apesar do nosso pouco tempo Essa primeira reunião de organização do núcleo financeiro De ajuda aos candidatos que estarão conosco nas próximas eleições É de fundamental importância sim O nosso jovem companheiro aqui Será a ligação de vocês comigo Para as quantias arrecadadas nas reuniões É uma medida de segurança sim Esse rapaz de responsabilidade reconhecida Ainda é insuspeito para os órgãos de repressão Vê se me entende Olha o meu sapato novo Minha calça colorida O meu novo eu Eu tô tão lindo, porém bem mais perigoso Aprendi a ficar quieto e começar tudo de novo O que eu quero Eu vou conseguir O que eu quero Eu vou conseguir Eu não entendo por que um cara intelectual como você, Dedea, não estuda Mas quando eu quero, todos querem Quando eu quero, todo mundo Eu tive mais saco depois que acabou o colégio Por que você não faz o Madureza, Dedea? Madureza é o grande lance, cara Vai por mim Pino Diz uma coisa Onde é que você descola? Lá no Madureza, com o pade Com quem? Com o pade, Dedea Vapor Vapor? É, vapor, trafica, transeiro Gente fina E é caro? Caro demais, Dedea Se não fosse caro, eu cheirava todo dia, vai Não quer comer nada? Não, Jack, obrigado Você já pode pegar os livros de volta da casa da dona Violeta A sua avó me pediu que o Luiz passasse assim, que a situação melhorasse Ela tinha muito orgulho de você, Dedea Acho que ela gostaria de saber que você continua sendo um bom militante do partido Amor, obrigado Olha, me desculpe, mas eu vou ter que ir andando Eu deixei o voo sozinho em casa Claro, claro Me passa o envelope Boa, vê se você hoje consegue comer sozinho, tá? Oi? Oi? Fala aqui, ó Faz força aqui, ó Aqui Os olhos Os olhos de Capitão O que que ele disse? Nada não, esquece, deixa pra lá Olha, meu avô não reage assim há muito tempo, hein? Antigamente ainda ficava lendo jornais e procurando notícias censuradas Agora é nem isso Me disseram que ele foi um grande advogado É, ele foi um grande orador E poeta também Esse aqui é o quarto dele? É Nossa, que bagunça Se a minha mãe estivesse aqui, ia dizer que você não tem jeito Que é um vagabundo, que não presta pra nada Come, pô, come, vai Come um pouquinho Pra que família? Nunca ninguém aprendeu nada com ninguém Cadê os livros? Sumiram Sumiram como? Saíram andando sozinhos? Você sabia que hoje tem um planeta que vai estar brilhando no céu como uma bola de fogo? Só que não vai dar pra gente ver A gente é muito pequenininho pra ver Mas esse planeta, ele não é um planeta normal Você acha que um planeta que brilha como uma bola de fogo pode ser normal? Não Pois é, não é um planeta normal, né? Por que que ele não é normal? Porque ele só vai brilhar hoje Todo mundo vai poder realizar um desejo E você, Dedé? Tem algum desejo especial? Não Que pena Eu acho que você devia aproveitar a passagem do planeta Pô, mas tu é teimoso, hein, Dedé? Eu não entendo por que que tu não faz o Madureza, cara Madureza é o grande lance, Dedé Vai por mim Pinto, já tá enchendo o saco essa história de Madureza, hein? Pois lá tem o compadre, Dedé Queria que tu conhecesse o compadre Não precisa ir até o Madureza só pra cheirar umazinha Mas tu podia ir lá comigo, pô Tá bom, tá bom, tá bom Agora vê se para de encher o saco essa história de Madureza, pô Falou, amigão, falou Porra, Alpino Não leva a mão, não Agora tira essa televisão daqui Eu não consigo prestar atenção no livro Você não gosta de ver televisão? Eu gosto de ler, sacou? Pô, é, Dedé? Se não queira fazer o Madureza, não tá te empenhando, cara Mas não gostar de ver televisão Ainda mais ligadão Selva de pedra Tá maluco, cara? E acredita que Cristiano foi quem quis matá-la Com o nome de Rosana Reis, ela pode para Paris Cristiano marca a data de seu casamento com Fernanda Fica numa boa aí, vovô, que tu acaba se acostumando Vai por mim É a partir do caráter do povo brasileiro, da sua personalidade Que se montam, se montam os códigos que regem a moral e o civismo Esses códigos são fundamentais e eles estão nos rumos da nação Nesse sentido é importante que vocês vejam a relação que existe entre família, indivíduo e sociedade Família, indivíduo e sociedade Esses três alinhais se articulam entre si Nesse sentido é importante A família é a célula mater da sociedade Demorou pra racas, cara Fui lá no MPS pegar a grana Belinda Tava mal a fila Cadê o compadre? Ele se mandou, a gente esperou a pampa Como é que fica? A gente passa no apedeiro e depois Então vamos lá Aguenta aí, Dedé Fica frio aqui, a aula já tá acabando Eu tenho que receber essa presença Vai por mim, cara Como consequência disso, temos dois pontos A A família é a unidade constitutiva da sociedade B Servidaço Beleza Ó, Pino Faz umazinha aí pra mim Ó, aquela lagarta Quanto que é? Duas pelas, né? Tudo isso? Vai tá achando caro, cara? Então não leva Por esse é esse, Dedé Vai por mim, cara Tô, afinal Vamos nessa? Aí Pô, vai sair sem bater umazinha pra mim? É assim mesmo, Dedé Tem que dar rapa, cara Política Então dá a tua Ah, meu irmão, o que que é? Tu tá cheirando da melhor, cara Tá super bem servido aí Tá cheio de onda Qual é? Não tá contente? Devolve Agora eu já paguei Não tem rapa Não tem rapa Não tem papel Pera aí, vamos esfriar, gente Ô, compadre Não é boa, cara Então vai, cheira da minha Pô, o cara é meu, compadre Me serve quando eu quero, cara Tu acha que neguinho numa dureza leva bem servido assim? Ele só faz esse show comigo porque eu sou fino com ele, moro? Ô, Pino O cara veio com aquele papo de... De rapa, rapa Qual é? Vai por mim que é assim que funciona, Dedé Tem que dar rapa É lei Tá pensando que isso aqui é morro? Pô, o cara é um trafico legal Gente fina Coisa boa, Dedé Dá por dar, assim, na maior Ah, não, Pino Olha, eu fiquei indignado O cara não vai mais vender pra mim, Dedé A jogada era toda minha Ó, vê se para de me encher o saco com essa história de brilho, moro? Pino Pera aí Pino Pô, Pino Pera aí, ó, Pino Grande Dedé É, há muito tempo que eu tô querendo mandar o cumpai te tomar no cu, cara Aquele cara é cheio de onda Pô, filha da puta Já tava todo arrependido, cara Porra, Dedé Tem livro pra cacete, cara O braço já tá cansado, hein Vai por mim, Dedé Vamos dar um tempinho Olha só o que a gente já arrumou Calma aí que a gente já tá acabando Também não ajuda nada, né, cara Todo livro que você pega, você quer parar pra olhar? Opa, chegou mais um pra ajudar Olá, Dedé Oi, Jack Com licença Bom, eu acho melhor voltar mais tarde, né Isso não podia acontecer de jeito nenhum Ele é só um amigo Tava me ajudando a arrumar os livros É uma questão de segurança, André Eu volto a semana que vem E fala qualquer coisa pra ele E aí O que que foi? Pintou sujeira, Dedé? Não, nada não Deixa pra lá Quem é aquele cara? Você quer que eu vá embora? Não, Pintou, fica aí É coisa da política, Dedé Vamos acabar de arrumar os livros aí ao Pintou E aí Dini Onde está você, Dini? Dini? Então aqui é, amor É, Dini Você não pode deixar aqui Não, eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu E aí, gatinha? Vai uma dancinha Cadê o Dedé? Ah, me admira você, gatinha O Alpino está te fazendo um convite da maior responsa e você vai recusar? Vai por mim Sai dessa, Alpino Tá legal Tá legal, você tá ligado e não é intelectual, né? É dele, não vem? Bom, o homem pra variar tá lá lendo, né? Deitadão que nem um morcego Sugando as letras Me dá a chave? Chave? Que chave? A chave com que eu vou abrir a porta e flutuar nas nuvens Ou você não sabe que às vezes uma chave pode abrir o que a gente menos espera? Eu não saquei muito bem a filosofia do negócio não, Lena Dá a chave do apartamento, Alpino E depois você me explica melhor esse negócio de nuvens, chaves Oi, Furão Oi Você não foi até a festa? A festa veio até você Ah, Lena, não tem muito saco pra festa, não De vez em quando é bom sair um pouco, tomar um ar, dançar Acho que você devia pelo menos tentar Um dia desses eu tento Prometo Um dia desses você vai entrar numa página desse livro e não vai sair nunca mais Você vai ficar lendo a noite inteira? Sei lá Que tal a gente dar uma volta? Tipo no luar? Não, mas... Fica aí Então tá Eu fico Quer uma carreira? Não, obrigada Você já viu a lua hoje? Não Tá linda Eu liguei pra lá e mandei ela ficar cheia E pedi também pra que mandassem o luar mais bonito que alguém já pôde ver Não precisava tanto Não, obrigada Não, obrigada Não, obrigada Não, obrigada Ais Amém. Amém. O que foi, Daniel? Foi o Pó. Pó é foda, hein? Pó é foda, hein? Me vê uma cocaína, amigo? Me vê uma cocaína, amigo? Oi. Me dá um gole? Você viu o Alpino por aí? Já foi. Deve ter ido pra casa. É. E aí? Tá fazendo turismo também? Aqui a maioria turista. Não, não, não. Eu só vim procurar o Alpino. Eu tô aqui desde o ano passado. Repeti dois anos no pé do segundo, aí tive que vir pra cá. Ainda bem. Aqui é muito melhor. É. O clima aqui é bem legal. É que é demais. Tem de tudo, do bom e do melhor. É ou não é? Não sei. É. Você tem uma fileira aí? O Alpino nunca apresenta? Não tenho. Se tivesse, eu ia te chamar pra um lugar chocante que tem aqui. Pois é. Não tenho. Tudo bem. Tudo bem. Fica pra outra vez. É. Eu preciso assistir essa aula. Tchau. 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 Te deixaram sozinho aí, né, vovô? Tchau. Tá tudo certo agora, vovô. Aumentadinha no som. Melhoradinha na imagem. Nada mal, hein? Você deve se cuidar melhor de você, velho. Tchau. É isso aí, vovô. Vai por mim, que tá chocante. Praça entrada aqui. Vamos lá, rapidinho. Esse maluco que tá aqui, manda a bala, hein? Depois avisa, hein? Você vai, garoto. Ei, peraí, seu filhão da puta. Peraí, garoto. Peraí, garoto. Peraí, garoto. Ei. Tua tira, não. Peraí, pufa. Se lembrando do flagrante, né, garotão? Ninguém se livra do flagrante comigo. Pra que essa correria toda? Aqui. Flagrante, você e a polícia. Vamos lá. Vem, rapaz. Porra, Alpino. Tá sabendo que o que você pagou foram duas pensões do INPS? Como é que eu vou viver esse mês, cara? E o velho? Você queria o quê, Dedé? Que eu dissesse, desculpa, seu delegado, mas isso eu não vou pagar? Você tava lá até agora, cara, no maior sufoco. Não dava pra pechinchar? Na delegacia, Dedé. Ei, porra, na delegacia. Você queria que eu ficasse a noite toda pechinchando com aqueles escrotos? Ah, não pode, Dedé. Tá cheio de grana dentro de um saco plástico em cima da estante do teu quarto, cara. Ali é papo meu. Política. Porra, mas não dá pra pegar um pouco pra você? Não, um pouco. É pra viver, caralho. Não dá pra pegar um pouco da grana da política pra viver, Dedé? E aí, Dedé? Aquele dinheiro não é meu. Tem que dar pro Jack. A gente pega e depois devolve. Parar de falar merda, pintor. Então vai tomar no cu você, a porra do careca, essa política, todo mundo. Não fode, Dedé. Olha aí, tô fazendo o preço antigo que é pra vocês, hein? Tá vendo, Dedé? Com um pai de gente fina, cara. É. Porra. Só quero que vocês saiam daqui satisfeitos, né? Sabe como é que é? Não tô a fim de brigar com ninguém, falou? Beleza, né, Dedé? Eu quero fazer meu negócio limpo, cara. Entendeu? Sem grilos, porra. Negócio é negócio, né? Ah, essa daí é da especial, hein? Não é pra todo mundo que eu faço da especial, não. Deve ser meu, compadre. Daquelas que dá vontade no banheiro, cara. Eu posso? Vai aí, cara. Desculpe. É, aí. Obrigado. Obrigado. Aí, dá pra você passar outro dia aqui, sozinho? Pra quê? Um papo aí. Papo de quê? Pô, negócios, cara. Papo de negócios, Dedé. Vamos lá. Oi, Ritinha. Estava te esperando há um tempão já. Jura, Dedé? Cadê o lugar que você iria mostrar? Vou roubar! Vamos lá. Próximo dia. Música Fim, tá section YouTube? Desse jeito, você nunca será um verdadeiro marxista. Desviar dinheiro é corrupção, amor. Uma total falta de consciência política e tudo por causa de droga. Eu não sou seu pai. Mas como membro do partido, é meu dever alertá-lo sobre esse tipo de irresponsabilidade. Você não pode pagar seus erros com o dinheiro da revolução, entendeu, André? Dá licença. E aí naquele dia que o Alpino saiu pra buscar você na delegacia, eu encontrei com ele aqui na portaria do prédio. Ele tava muito nervoso, eu quis dar uma força pra ele. E aí ele te contou a minha vida toda? Não. Ele me falou o que significava pra você ficar preso numa delegacia. E o que significa pra mim ficar preso numa delegacia? Ele me contou a história da tua família. Falou que a tua mãe morreu quando você era pequeno e me falou sobre o teu pai. E aí, claro, você ficou morta de pena de mim e quis levar esse papo comigo, né? O Alpino fala demais. Eu que insisti com ele. O que você quer me dizer, Helena? Posso saber? Que eu gosto de você. Sacanagem, Alpino. Seu viado. Corre, Dedé. A mina não pode saber. Não sei quem também não. Não diz isso. Não diz aquilo. Porra, cara. Você parece um bicho do mato, todo complicadinho. Todo cheio de merdinha, Dedé. Você não devia ter falado nada. Mas falou. Porra, e aí? Aí ela veio toda maternal, toda boazinha, com peninha de mim. Só depois que você contou minha história pra ela. Porra, sacanagem. Peninha é o cacete, Dedé. Porra, a mina tá na tua, cara. Vai por mim, ela gosta de você. Você é que fica dando uma de babaca se escondendo. Vivendo todo incubadinho. O que que houve? O Jack caiu. Puta que o pariu. Foi hoje de tarde. Todos nós podemos ser presos a qualquer momento. A essa hora, ele já deve estar sendo torturado. Coitado do careca. Temos que tirar o avô daqui. Pode criar. E agora? O que é que eu vou fazer, porra? Precisamos agir. Vocês não entendem? Precisamos fudidos, fudidos. Relaxa aí, meu irmão. Ficar nervoso não adianta nada. Me admira você se comportar desse jeito. Você não é um militante? É, vai indo, cara. Melhor você se mandar logo. E aí, Dedé? Já decidiu pra onde é que a gente vai? Pra um hotel. Hotel? Hotel? De um amigo do avô. Uma espécie de esconderijo da família. Hotel, hein, avô? Que chique! Deve ser um cara gostadíssimo, né? Acorda aí, Alpino. Fui. Alpino, hoje você faz a papinha do velho, depois leva ele no banheiro. Tô fazendo isso há três dias já. Olha lá. Já tá acordadão. Já tá ligadão, né, vô? Ai, puta que pariu. Pô, Alpino, não fala assim do velho, não. Ai, que merda. André, sou eu, Aristides. Primeiro, vê se ele tá sozinho, Dedé. Bom dia, Dedé. Entra, entra. O que houve? Veio uma mocinha aqui. Diz que era a filha da empregada de uma tal de dona Violeta. E daí? É pra você ir na casa dela ainda hoje. Se a filha da empregada da dona Violeta sabe onde a gente tá, Dedé, quem é que não sabe? Desculpa, Dedé, mas é foda, cara. O que é que foi que houve, dona Violeta? Eles pegaram todo o comitê central. Estão todos mortos. Menos um. Menos um. O Jacques. Ele tá falando. Entregando todo mundo. Você tem que tirar o seu avô daquele hotel. Desaparecer com ele. Se eles pecarem, você. Seu avô morre. Calma, dona Violeta. Como é que a senhora tem tanta certeza assim de que o Jacques tá falando? Hum. Eu sei. Eu sei. Sei também que... que ele vai aparecer hoje, à noite, no noticiário da televisão. O ex-deputado cassado pelo AI-5, Luiz Mário da Silva Paranhos, foi preso no início da semana sob acusação de tentar reorganizar o Partido Comunista Brasileiro. Essas imagens foram fornecidas pela Polícia... Merda! Você viu, Dedé? Você ouviu o velho falar? Ouvi. Vou. Vou. Fala, droga! Calma, Dedé. Calma, não adianta você ficar nervoso, cara. Deixa pra lá. O que é, Dedé? Dona Violeta falou pra gente fugir daqui. Fugir? Fugir pra onde? Não sei. Amanhã eu penso nisso. Vai! Vai! Levanta, porra! Levanta aí, ô merda! Tenente, acho que o velho tá mal. Meu avô tá muito doente. Calma! Não tem condição de sair daqui. Fala, não ouve. E também não anda. Merda! Vamos levar só o garoto. E o velho? O hotel toma conta dele pra gente. Vambora! Vambora! Escuta aqui, garoto. Escuta aqui, garoto. Escuta aqui, garoto. Se você pensa que você aliviou a cara do seu avô. Porra! Como é que eu vou ouvir um cara que não pode falar? Quem foi que fez isso, hein? Puta aqui, pariu, hein? Qualquer dia desse, vão lhe trazer um morto pra interrogar. Escuta aqui, garoto. Você tá pensando que você livrou a cara do teu avô? O tenente não teve coragem de trazer. Mas eu já mandei buscar. E ele vem. Nem que seja de rabecão. O rompimento com o sexto congresso do PCV e a fundação da Aliança Libertadora Nacional não levará a revolução ao abismo. Agora nos chamam de antipatriotas. Mas, ao contrário do que eles pensam, continuamos patriotas. Lutamos pela revolução socialista no país. Somos patriotas em excesso. É esse excesso de patriotismo que faz com que tomemos essa nova decisão, essa nova posição pra tentar acelerar o processo revolucionário brasileiro. Dê a ciência, moleque safado, neto de comunista! O velho sumiu, seu filho da puta! Eu quero saber aonde é que tá esse velho! Senão eu acabo com você! Pendure esse cara. Eu quero saber. Amém. 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 Nem acredito que você está de volta. Helena, me dá um abraço. Deixa eu te olhar. Como você está? Com saudade. Com muita saudade de você. Cara! Eu não acredito! É o nosso herói! Cara, é o grande herói! Porra, Dedê! Pensei que fosse te ver tão cedo, cara! E aí, Alpino? Vou te ver, cara! E aí, vô? Tá feliz, né? A grande família reunida de novo. Eles pensaram que ia ser fácil separar a gente. Mas nós é nós, o resto é bosta! Daí, eu parei e pensei cá comigo. Qual vai ser o primeiro lugar que os homens vão vir procurar o vô? É? Aqui, porra! Daí, quando eu cheguei e vi que o apê estava todo fodido, eu não tive dúvida. Falei, se eles já estiveram aqui, eles não vão voltar. Daí, eu trouxe o velho pra cá. É, mas eles podem voltar. Que nada, Dedê! Desde que você foi preso, eu tenho lido todos os jornais. Tá mó confusão, mataram um jornalista em São Paulo. O Gazeau demitiu o comandante do exército e falou que vai continuar com a tal abertura relativa. Nunca se sabe, né, né? Dedê! Acho que o vô precisava de mais dente pra comer melhor essa macarronada cola, hein? Pronto! Agora você já pode descansar bastante. Fica aí, Lena. Não dá, amanhã a gente se fala. Fica aí. Tô pedindo. A gente vai ter muito tempo pra se ver. Pronto, rapaziada. Terminei. Tá tudo lavadinho. Agora vamos lá pra sala, ver uma TV. Que tal? Não dá, eu tenho que ir nessa. Tchau, Pino. Tchau, Dedê. Fica pra outra, tá? Qual foi, Dedê? Pintou sujeira? Não. Ó, Pino. Tô te estranhando, não vai oferecer uma fileirinha, não? Porra, Dedê. Tá vendo que eu tô com essa cara de que o mundo é uma merda? Eu não sei há quanto tempo eu não vejo isso, cara. Tá russo, malandro. Sem grana. Tamo pobre. Esquece, Dedê. Tudo bem. Pode deixar que amanhã eu dou um jeito nisso. Tchau. Tchau. O negócio é o seguinte. Saiu fora um cara aí e desmontou o esquema todo, entendeu? Aí os homens me pediam pra descolar alguém. Vai ser em você, cara. Pô, cara, tu me pareceu um cara de irresponsa, entendeu? Tu tem uma cara legal, tu não tem cara de quem tem coisa em cima. Tu não dá bandeira igual ao Pino. Ô, Dedê, eu não quero que tu fale nada com o Pino, não, tá? Também tu não fala nada pra ninguém, não, hein? Pode deixar, eu não falo nada. Quando é que eu começo? Tá, beleza, olha só. Tu vai ter que esperar chegar um carregamento, entendeu? Vou sair fora uns dias, quando eu voltar te dou um toque. Entendeu? Fica calma aí que tu vai longe. E o garotão que trabalhava com vocês? Por que que ele saiu do negócio? Foi da sua, né? Mataram ele. Mataram ele? Que merda. Merda, cara. Merda. Merda é tu ficar pobre aí sem poder comprar um carro do ano, uma moto do ano. Ficar pobre e fodido. Isso que é uma merda, cara. Ficar fumando maconha lá perto do trilho da central, o que que é? Não fode? Prefiro morrer rico aí, ó. Com uma roupa legal, com um carrinho do ano, do que ficar aí 80 anos aí com dinheiro pingadinho, esmirrado. Não fode? Merda. O negócio é morrer rico, Dedê. É pra numa, cara. Eu nem acredito, Dedê. Tá bom demais pra ser verdade, cara. Só tem uma coisa. O que é? Ele me disse pra não te falar nada. Ué. E quem foi que disse que você me falou alguma coisa, Dedê? Ele sabe que você mora aqui? Não, eu nunca falei nada pra ele, velho. Dedê? Oi. Eu acho que eu resolvi o problema de como cuidar do velho, cara. Resolver o quê? Eu arrumei uma pessoa pra cuidar do velho de graça. Quem? Alena! Alena! Você vive reclamando que não aguenta mais cuidar do velho, Dedê. Alena tá doida pra sair de casa, cara. Nós não vamos ter que pagar nada. Vai ser uma boa pra ela, vai ser uma boa pro velho, vai ser uma boa pra gente. Ah, é? E onde que ela vai dormir? Já pensou nisso? Já. No quarto do velho, Dedê. Ela traz um colchãozinho de casa, bota do lado da cama dele e o velho vai ter companhia a noite toda numa boa. Ô, Pino, já imaginou? Vai ser a maior loucura. É a maior loucura. Porra, você tinha que vir logo com essa hoje, cara. Você tá é com medo, Dedê. Então tá combinado, é quase nada, é tudo somente sexo e amizade. Não tem nenhum engano, nem mistério, é tudo só brincadeira e verdade. Podermos ver o mundo juntos, sermos dois e sermos muitos. Nos sabermos sós, sem estarmos sós. Abrimos a cabeça para que, afinal, floresça o mais que humano em nós. Então tá tudo dito, é tão bonito, eu acredito num claro futuro. De música, ternura e aventura, pro equilibrista em cima do muro. Você tá gostoso, Dedê. Ritinha. Oi, Dedê. Eu acho que eu vou ficar rico. Veja você. Rico? De repente, assim, sem mais nem menos. Não é isso? Milionário. Assim, ó. Da noite pro dia. Entra aí, ó rei de todos nós. Vem dar a graça da sua presença, Dedê. 50 mil, cara. Você é um gênio. É verdade mesmo, Dedê? Quer dizer que agora nós somos um desses deuses do néctar da vida? Pera aí, Alpino, vai com calma aí. Calma, Lidê, mas eu tô calmice. Você não vai dizer nada da nossa festinha surpresa? O Dedê tá tão mudado, né, Alpino? Você não acha que ele tá sendo mal agradecido? Vocês se conhecem? Helena, Ritinha, Ritinha, Lena. Prazer. Oi, tudo bem? Senta aí, vai, Ritinha. Meu avô. O que que ele é minha mãe, Dedê? Diz aquele negócio que você vive dizendo pra mim, cara. É... Da ala modernista dos anarquistas de 22. É... É o único da família que não é comunista. Isso! Ex-grandevô, o maior representante da sua descendência modernista dos anarquistas de 22. O grande Dedê Mamata! Pera com a brincadeira aí. Dedê Mamata? E ele? Fica assim, com esse barulho todo, ele não acorda, não? Fica. De vez em quando ele fica de saco cheio da família. Aí ele fica assim, desliga o botão da vida e fica assim desse jeito. É, mas é porque ele já tá muito velho, né? Mas na sua época ele foi um grande nome, né, Dedê? O avô foi um grande advogado. Ele defendeu muita gente na época do Getúlio Vargas. Quem? Meu Deus, eu não acredito. Ela não sabe quem foi Getúlio Vargas. Eu já vou indo, tá? Ah, peraí, velho! Fica mais! Vamos comemorar! Ela tem língua de sogra. Tá tudo bem, eu tenho que ir mesmo, tá? Tchau! Tchau. Tchau. Tchauzinho. Você sacaneou tanto a Ritinha que ela foi embora. Eu? Você tá maluco. Ela que grilou. Quem que você pensa que é, hein? Me diz quem? Você acha que vai ficar me encontrando só porque tá morando lá em casa? Tá muito enganada. Então tá. Pode ficar com seu apartamento todo pra você. O senhor não precisa ir embora. Se eu tiver que aturar a loucura de alguém, eu prefiro aturar da minha mãe que pelo menos é parente. Como é que você vai fazer? Sua mãe disse que não quer mais te ver em casa. Eu fico morando aqui na escada. Eu acho gostoso aqui pelo menos eu posso ficar brincando com as paredes. Posso ficar imaginando. Eu prefiro ficar imaginando as pessoas do que viver com gente de carne e osso. Vamos lá pra casa? Pô, eu não te entendo, Dedé. Você tá com a vida grana, cara. Cheio da grana e tá aí ligado em problema de mulher. Você acha que é mesmo uma boa? Porra, Dedé. É dinheiro pra gente levar uma vida direita, cara. Porra, dá um rango legal pro velho. Pra gente deixar de depender dessa merda de NPS que vocês ganham, Dedé. É moleza, Dedé. É moleza, Dedé. Vai por mim que é moleza. Porra, quem diria, hein? Um brinde. Um brinde ao grande Dedé Mamata. O maior trafica do meu querido Brasil. Falou amizade e por toda a cidade ecoa. A letra dos livros voa. Falando amizade por toda a cidade boa. Falou amizade e por toda a cidade ecoa. A letra dos livros voa. Falando amizade por toda a cidade boa. O sonho já tinha acabado quando eu vim. E cinzas de sonho desabam sobre mim. Meus sonhos já foram sonhados quando nós Perguntamos ao passado, estamos sóis, estamos sóis. Meus sonhos serão urdidos na cidade. Na escuridão, no vazio, a amizade. A velha amizade esboça um país mais real. Um país mais que divino, masculino, feminino e plural. Até a próxima. E até a próxima. Aos poucos vamos perdendo nossos heróis, mas surgirão outros, tenho certeza. É, a Dona Violeta já estava muito doente. A doença que está nos matando, Dedé, é a ditadura. Aproveitando que você está aqui, vamos fazer uma homenagem ao seu pai? Não, por favor, sem essa, vai. Pô, você é um garotão, seu pai era um cara importante. Eu acho que o pessoal que está aqui vai gostar de ver você na luta. Não, pelo amor de Deus, me tira dessa, vai. Você é o André, não é? Eu adorava a sua vó, mas eram muito amigas. Que bom, que bom. Vocês vão me dar licença, mas eu não estou me sentindo muito bem, não. Tá? Dá licença. Tá, meu filho, aqui está muito abafado mesmo. André, eu tenho material para te entregar. Eu queria que você retomasse as minhas realidades. É muito importante. Tá bem, tá bem, tá bem. Eu só vou tomar um ala fora rapidinho, eu volto já, tá? Isso é importante. Dá licença. Dedé? Oi. Você tá legal? Vamos sair daqui? Vamos. Fique bem comigo. Quem é toda essa gente lá embaixo? Sei lá. Acho que eles fazem parte da minha família. São todos comunistas? São. Quem são os comunistas? Tá aí... Não sei. Agora você me pegou. Não sei quem são os comunistas. Você trança com aquela menina, né? Transo. Você sabe que eu transo. Eu sei que você não entende porque eu consigo transar com ela e com você não. Mas eu também não entendo. Como é que você conhece esse lugar aqui? É que eu moro em Botafogo desde que eu nasci. E eu também? É, só que você nunca sai da tua toque. Muito obrigada, Ilda, por cuidar do Júnior enquanto vou fazer campos. Montarei logo depois do almoço. É o Brasil. É o Brasil. Saúde, gente brasileira! E aí? Que a menina é muito boa. Olha ela. Uma desculpa! Olha ela. Olha, como se eu não achei eu que era. Uma mulher... Uma belezza que... E agora todo mundo está feliz. Tinha, tenho uma coisinha para te mostrar. Ah, Dedé, dá um tempo. Ou bem vocês duas vêm em TV, ou bem se ouve o som. Os dois juntos não dá. Pô, Pino, antes era uma dureza. Agora você vem com essa porra de supletivo. Você tá ficando sério demais, cara. Supletivo é o lance, Dedé. Vai por mim que o supletivo é o grande lance. Esse é o grande lance. Dinheiro, ó. Dinheiro, Dedé. Muito dinheiro. Deixa eu ver esse dinheiro, cara. Porra, qual é, gente? Nós estamos ricos. Tratamento beleza para o velho. Conforto. Vamos ter um atendimento legal, gente. Então é isso, né? Então é assim, né? Seu velho de merda! Nós te damos tudo, porra! Não podia fazer isso pra gente! Foi dinheiro, porra! Laca ele, Pino! Desculpe, vô. Desculpe, vô. Quando eu disse a vocês De que hoje teríamos aqui, quem sabe A decisão muito mais importante ainda Do que a decisão que nós tiramos pra fazer greve Lá vai o frango da cedinha! Eu não te falei, Dedé, que o velho ia se amarrar em ser piloto de Fórmula 1, cara! Eu sabia! A justiça anda! Geraldo e restita! A justiça anda! A justiça anda! Silêncio, por favor! A justiça anda! A justiça anda! Silêncio! Eu tenho aqui na mão um documento com milhões de assinaturas Que será enviado ao Ministério da Justiça Onde perguntamos Aonde estão os nossos companheiros desaparecidos? Mortos na tortura ou assassinatos a sangue frio? O governo vai ter de nos responder Onde estão os nossos mortos? Companheiros dos reconhecidos Companheiro David Capistano Presente! Companheiro Fernando Santa Cruz Presente! Companheiro Rubens Paiva Presente! Companheiro Onestino Guimarães Presente! Companheiro Mário Alves Presente! Companheiro Orlando Bonfim Presente! Companheiro Stuart Angel Presente! Companheiro Fui Frazão Presente! Companheiro Tomás Primeiro Presente! Companheiro Ariêna Delberto Presente! Companheiro Sandra Murame Presente! Companheiro Gonçalão Presente! Companheiro Maurício Sambal Presente! Companheiro Assunio Morais Granja Foi um lance do Paraguai, cara Coisa pura, entendeu? Coisa fina Coisa mais fina que eu já vi, cara Quanto? Pô, mais de 15 quilos Tô fora Aí tu sabe quanto é isso em cruzeiros? Não entra nessa não Então, como é que você vai fazer pra furar o esquema dos caras? Não entra nessa não, compadre Eu achando que ia me dar bem colocando você nessa jogada, né? Agora eu tô sacando que tu é mesmo um bundão, cara Um bundão! Queira ou não, tu tá dentro Tu acha o quê? Que eles não vão te pegar quando descobrirem que eu dei um banho neles, cara? Nada feito, compadre Olha aí, ó Podia te furar todinho agora, hein? Acabava com esse problema rapidinho O que que é, cara? Te abre o jogo e tu vem com esse não escroto pra cima de mim? Qual é, cara? Escuta, cara Não é nada disso Eu só quero ficar na minha Baixa esse negócio e vamos conversar Olha aí, ó Vou dar um prazo pra você pensar, hein? Tá? Até o dia que eu cair fora pra pegar o lance Pode ficar tranquilo também que eu não vou te matar não, tá? Tu é muito cagão Tadinho, tá cansado, hein? Tadinho, tá cansado, hein? Tadinho, tá cansado, hein? Então tá combinado, é quase nada É tudo somente sexo e amizade Não tem nenhum engano, nem mistério É tudo só brincadeira e verdade Podermos ver o mundo juntos, sermos dois e sermos muitos Nos sabermos sóis, sem estarmos sóis Abrimos a cabeça para que afinal floresçam mais que o humano em nós Então tá tudo dito, é tão bonito, eu acredito num claro futuro De música, ternura e aventura Pro equilibrista em cima do muro E aí E aí E aí Tá bom, avô, você quer uma TV a cores, né? Tá. Amanhã eu compro pra você. Após um breve discurso, o presidente Ernesto Geisel transmitiu a faixa presidencial... Tá aí, avô, tá pronta a sua comida? Vô. 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 Obrigado. Acabou, Dedé. Pode crer que... Acabou. Acabou. Assim é melhor, Dedé, que ele não vem puxar a perna da gente de noite. Ninguém vai dizer nada. Pode todo mundo ficar com essa cara, é? Vocês sabem quem foi esse cara? Esse é o grande vô! O maior anarquista da ala dos modernistas de 22! Anarquista! Anarquista! Grande vô! Anarquista! 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 Amém. E o porteiro falou que vieram uns caras esquisitos procurar por ele. Disse que ia chamar a polícia, cara. Entendeu? Essa história do cumpade é sério, cara. Vai acabar sobrando pra você, hein? Você tem algum lugar pra ir se tiver que deixar o rio? O que que é? É, se você tiver que sair do rio. Sei lá. Acho que eu posso falar com um barbudo. Pô, nunca tinha pensado nisso. Você não tá entendendo nada, Dedé? Eu tô te falando pra ir pra longe, cara. Pra bem longe daqui. Pra fora do país. Deu pra entender, não? Sair do país? É, Dedé. Pra fora do Brasil. Tem o velho Gonzaga. Era amigo do vôo. É do PC francês. Ele mora em Paris há muitos anos. Paris. Beleza, Dedé. Então a gente agita as passagens. Peraí. Depois, peraí. Você tem que tirar o passaporte. Tem que tomar a vacina. Peraí, Alpino. E vocês? Pra onde vocês vão? O apartamento vai ficar a maior sujeira, cara. Eles vão vir me procurar. A gente se vira, Dedé. Agora vambora que a gente tem que agitar tudo isso já, cara. Você não gosta mais de mim, né? Você tá atrasando com um alpino, não tá? Uma boa. Me responde. É como uma estrela cadente, Dedé. A gente vê ela brilhando, passando pelo céu e deixando um rastro de luz. Aí a gente se apaixona e tem vontade de ir junto. Só que é impossível. Ela tem que sumir e seguir sozinha. Senão ela deixa de ser uma estrela cadente. a saideira, Dedé. A saideira, Dedé. a saideira. A saideira. A saideira. A saideira. Acaba de desembarcar no aeroporto internacional do Rio de Janeiro, o ex-governador Miguel Arraes, que retorna ao país beneficiado pela lei de anistia depois de viver 15 anos no exílio. Muita gente veio receber o ex-governador que embarca hoje mesmo para Recife, onde o povo espera com uma grande festa. O clima aqui no aeroporto é de muita euforia. A pedido das pessoas que vieram saudá-lo, Arraes, emocionado, improvisa um discurso. O povo brasileiro é o mesmo que deixei. E a sua juventude é mais consciente ainda do meu tempo que os seus trabalhadores. Eu pretendo, meus amigos, pretendo trabalhar e pretendo contribuir, de alguma forma, com a luta política que se desenvolve no Brasil. Música 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 Música